Falcon Prime 4K, Ultra HD, IPTV, Wi-Fi, Android. Moderno, elegante, vitalício, super fácil de usar e com tecnologia de ponta Falcon. O Falcon apresenta o novo lançamento modelo Prime, que une inovação sem deixar de lado o design moderno e fácil de usar, com as funcionalidades exclusivas que somente a Falcon tem. Qualidade incomparável. Assista facilmente a conteúdo de alta qualidade na TV com o novo Falcon Prime em resolução 4K Ultra High Definition. Seus 2 GB de RAM permitem que você execute os aplicativos mais exigentes com facilidade. Só o Falcon Prime possui o MyTV Online 2, com uma série de novidades. Você que está chegando pela primeira vez em nosso canal, seja muito bem-vindo. Saiba que nosso objetivo é esclarecer e mostrar a funcionalidade dos mais variados aparelhos. Vamos tentar tirar suas dúvidas mas de forma sempre clara e objetiva, o mais importante. Não trabalhamos com nenhum tipo de comercialização, ou seja, não vendemos absolutamente nada. Querido amigo, contribua deixando suas dúvidas e sugestões para que possamos cada vez mais interagir com você. E você que já faz parte dos amigos do nosso canal muito, muito obrigada por ser inscrito e fazer parte de nossa numerosa e crescente comunidade. Obrigada Carol. Olá queridos amigos, tudo bem com vocês? A equipe Antunascar Channel espera que sim. Com vocês, o que parecia bem distante, Box TV Falcon Prime. Falcon Prime Box TV, a Box homologada pela Anatel. Características Modo de uso internet Marca Falcon, modelo Prime Processador CPU, Easy-Li com Quad-Core Sistema operacional, Android 10 Memória RAM, 2 GB DDR4 Memória ROM, 16 GB Ultra HD4 com 60 frames por segundo Energia, voltagem bivolt HDMI 2.0 A Sistema MyTV USB 3.0 Vídeo TS, MKV, FLV, MOV, AVI, RM, MP4 Audio MPEG 1, Layer 1 e 2, AACLC, REACV1 Conectividade Bluetooth Wi-Fi 2.4 e 5.0 GHz Conexões HDMI, microSD, rede USB Android 10, sistema atualizado e compatível com os seus principais apps Almedia Video 1, projetado para transmissões de vídeo pela internet Wi-Fi 5 GHz, preparado para extrair o melhor da sua conexão sem fio Gigabit, maior velocidade também nas conexões via cabo 2 GB RAM e 16 GB ROM, mais memória RAM e mais espaço de armazenamento HDR10+, Ultra High Definition 4K real 60 frames por segundo Comando de voz, você pode mais com a sua voz, você pede e a Falcon Prime faz O melhor Falcon já lançado O exclusivo MyTV Online 2 da Falcon é a melhor plataforma de visualização de mídia do mercado Oferecendo aos usuários uma interface refinada e profissional A otimização extensiva e a integração perfeita com o sistema Android e o player nativo Permitem que os usuários reproduzam qualquer formato de mídia e ampliem sua experiência Ao assistir TV com as melhores funcionalidades do mercado de maneira simples e intuitiva Multitelas Picturing Picture T&P Assista a dois eventos ao vivo simultaneamente na tela da TV Troque facilmente entre o canal principal e do Pipe em tempo real para acompanhar a ação em dois canais diferentes Aos amigos obrigada por nos acompanhar neste pequeno vídeo Um grande abraço para todos, nos encontramos no próximo, até lá!